Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que aumentou o valor do imóvel que pode ser financiado com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS. 37 universidades públicas entraram no programa de revalidação de diplomas de médicos estrangeiros. E ainda, 50 municípios catarinenses tiveram a situação de emergência reconhecida pela Secretaria Nacional de Defesa Civil por causa das fortes chuvas. E já podem pedir recursos. Essas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!